Não quero interromper o Teu silêncio, oh Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da frição quer apagar a chã da minha adoração O mundo é um oceão, minha carne é um furacão Minha vida é um marquinho, buscando direção Descanse minha alma e acalma a liberdade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando que tens uma aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em Tua presença Acalma o meu coração Pai, o lindo mar, vem pra lhe confundir Oh Pai, não deixa as bondas, é a fé que lhe ruir Perdoa-se vencendo que em meio ao Teu silêncio Não estivesse aqui Me ver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar No Seu homicídio Senhor, em Tua presença Minha fé vai namorar Acalma o teu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando que tens uma aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em Tua presença Acalma o meu coração